Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer um passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos e vamos pro passo a passo desse retoque de raiz que eu espero que vocês gostem muito, eu vim tirar algumas dúvidas de vocês e falar em relação a esse procedimento, tá bom? E o primeiro assunto que eu queria falar em relação a lavagem do cabelo, gente, olha, vocês me perguntam bastante em relação ao shampoo que se deve usar e quando você vai fazer um procedimento que o alisamento que você vai usar, ele é de passo único, gente, quando a marca vem informando, que isso a marca vem informando, que o produto é de passo único, você não tem um shampoo específico pra usar e quando eu digo isso, eu quero que vocês saibam que eu não estou falando exclusivamente, ah, então posso lavar com qualquer shampoo, eu não estou falando de qualquer shampoo, é, que você vai poder usar um shampoo de supermercado, não, não vai, tá? Precisa ser um shampoo de tratamento, mas que seja um shampoo profissional, não pode ser também qualquer shampoo. Quando eu abro a boca e falo qualquer shampoo é porque eu estou falando com profissionais, o meu canal ele é voltado pra quem é profissional da área da beleza, que trabalha com isso, que entende, entendeu? Ou seja, quando eu digo pode lavar com qualquer shampoo, eu estou falando qualquer shampoo de tratamento do salão, tá? Então, profissional da área da beleza, você está sabendo, vai fazer um procedimento de alisamento com uma progressiva de passo único, você vai lavar com um shampoo normal de tratamento. No meu caso, eu estou fazendo um retoque de raiz com a Burix Lone da Prohal, que é uma progressiva vegana e ela é de passo único. Como ela é de passo único, mais uma vez, eu repito pra vocês, eu tenho liberdade pra usar qualquer shampoo que eu tenho aqui no salão. Eu gosto muito de usar o shampoo detox da Prohal, não é obrigatório. O shampoo detox não é o passo um de nenhuma progressiva, ele é um shampoo normal de tratamento, tá? Então, eu venho usando ele pra fazer a limpeza, mas eu sou livre pra usar qualquer outro, é gosto meu. Então, eu venho lavando o cabelo da cliente com ele, bem lavadinho, e depois eu seco 100% esse cabelo. Sim, Glorinha, por que que tu seca 100% pra fazer alisamento com progressiva e quando é pra Botox, tu deixa o cabelo úmido? Gente, quando eu trabalho com Botox, a fibra dessa cliente aí é um cabelo cacheado de fibra grossa, ele tem uma fibra bem resistente. Mas aí, como é um retoque de raiz, você só consegue ver a raizinha, né? Mas a raiz dela é resistente e eu falo porque ela é minha cliente há anos. Essa cliente tá comigo desde o ano de 2017. Então, assim, eu conheço o cabelo dela perfeitamente. Eu sou do tempo que ela era loira, eu fazia loiro nela e fazia progressiva, e depois ela largou o loiro e ficou fazendo coloração, depois ela largou a coloração, agora tá só com alisamento. E aí, tudo bem, quando você faz o procedimento de Botox, o Botox ele não tem o mesmo teor de química que a progressiva tem, mas ele tem, o cabelo quando ele tá molhado, ele tem mais facilidade, a cutícula tá mais mole, mais, como é que se diz, mais fácil de receber o produto. Por isso, no Botox eu aplico com o cabelo úmido. Quando é pra progressiva, a progressiva, como essa daí é líquida, e as outras eu também gosto de fazer assim, eu prefiro secar bastante pra poder esse cabelo absorver bem o produto. Então, eu faço de uma forma que eu sei que o cabelo vai absorver, vai sugar bem aquele produto e eu vou ter um bom resultado. Mas isso é coisa que eu faço. Alguns produtos vêm orientando, como você vai fazer, né? Atrás da embalagem, mas não é todos. Então, o que vim é, você segue o que o fabricante vem dizendo. Aí, tudo bem. Depois de fazer, né, toda essa parte, a lavagem, a aplicação, eu deixei o tempo de ação nesse cabelo de 40 minutinhos, que é um tempo padrão que eu costumo deixar. Fique ao seu critério de deixar o tempo que você achar melhor de acordo com a análise que você fizer em cada cabelo. Cada cabelo vai lhe pedir uma técnica diferente. Então, eu deixo nesse cabelo aí, como eu deixei o tempo de ação de 40 minutos e volto pro lavatório. Como vocês viram, volto pro lavatório e faço um enxague de 100%. Glória, mas esse cabelo vai alisar. Fique tranquilo. Fique tranquilo. E vamos pra frente. Deixei 40 minutinhos, enxaguei 100%, aí venho pra parte da escova. Antes de começar a escovar, eu não passo nada. Não passo hidratação. Eu não passo protetor térmico. E se você passa, se você quer passar, também fica a seu critério. Gente, cada um usa uma técnica que acha que vai dar certo, que acha melhor. No meu caso, eu não uso, mas isso não é proibido. Você pode usar. No meu caso, o que eu entendo? Eu posso proteger as pontas, já que elas já estão alisadas? Eu lavei esse cabelo, apliquei produto, eu decipo o comprimento. Eu quero que ele fique uniforme, eu quero que ele fique igual. Então, eu não aplico protetor. Eu só não prancho as pontas com a mesma intensidade que eu prancho a raiz, que eu sei que tá precisando de um retoque. E isso, mais uma vez eu repito, vai de cada um. Você vai fazer de acordo com o que você achar melhor. E no meu caso, eu faço assim, como eu disse pra vocês, né? Aí pronto. Feito isso, venho escovando. E depois da escova, vem a parte principal, que é a parte da chapinha. Lembrando pra vocês que, não só uma técnica boa e um bom produto, você precisa também ter um bom material pra fazer um alisamento. Nesse caso, eu estou usando o meu secador e minha chapinha da Lise Supreme. A linha é Lise Supreme, tá? É um secador... O secador é um secador que tem uma potência de 2.600 watts. O outro, não sei como é que fala. Eu já desisti de tentar dizer o nome certo, mas vocês entenderam, né? É 2.600 de potência. Ele é muito bom. Ele é bem quente e deixa, assim, o cabelo incrível. Esse secador vai fazer diferença no alisamento? Não vai, tá? Ele vai te auxiliar a você terminar mais rápido. O que é que vai te auxiliar no alisamento? O que é que vai fazer diferença no alisamento? É essa chapinha. E eu sei, gente. Eu indiquei pra vocês aqui. Já falei muito pra vocês a respeito dessa chapinha, desse secador. E eu vi muitas pessoas reclamando do valor. Gente, eu já falei pra vocês. A gente só bota a mão onde o braço alcança. Eu não sou vendedora de secador nem de chapinha. Eu estou aqui indicando pra vocês o material que eu uso no meu salão que é bom pra mim. Mas eu sou a primeira a dizer pra vocês. Não façam coisas que vocês acham que não dá certo. Que vocês não podem fazer. A gente só bota a mão onde o braço alcança. Se você não tá podendo fazer agora um investimento em um material como esse, você não faz. Mas eu tô dizendo pra vocês. É o que eu uso que funciona pra mim. É muito bom. A Lise tem a linha Extreme, tem as linhas... Eu não usei não, mas tem a Extreme, que também é muito boa. É menos que a metade do preço e vai funcionar também. Eu uso a Supreme e pra mim ela é incrível. Mas isso não impede você usar outras, tá bom? Então, fica tranquilo. Eu estou somente indicando materiais e produtos que eu uso aqui no meu salão e que eu gosto, tá bom? Mas, reforçando, essa chapinha é muito boa. Ela é a melhor chapinha que eu já testei em minha vida. E o secador também. Eles dois são os meus favoritos. Aí, vamos lá. Depois que eu terminei de escovar o cabelo e como eu falei pra vocês, o secador não faz tanta diferença como a chapinha. A chapinha, sim, faz bastante diferença. Eu venho pranchando. Olhem só como eu faço, gente. E foquem nisso, ó. Raiz, vem, pega a mechinha. Essa chapinha suporta pegar uma mecha mais grossa. Então, por esse motivo, eu termino mais rápido os procedimentos. Venho, passo a chapinha caprichando ali na raiz. Depois eu desço pra comprimento e pontos. Pronto, finalizo. Depois que eu terminei de pranchar todo o cabelo, eu sempre dou um intervalozinho aí pra esfriar a cabeça da cliente. Hoje em dia, eu gosto de bater o secador no jato frio, mas ainda assim, eu dou um tempinho. Porque é importante, gente. Eu sei lá, eu tenho tanto medo de dar um troço na minha cliente. Deus me defenda. Aí, eu vou, deixo ali esfriar a cabeça dela. Aí, volto pro lavatório. Molho todo o cabelo dela. Eu não lavo porque foi lavado no início. E o produto foi enxaguado. Então, não tem necessidade de eu lavar, né? Aí, eu venho com uma máscara pós-química. Que eu tô usando a Extreme Repar. Você pode usar a Equalize. Pode usar a ProBull. Pode usar qualquer máscara. Você vai usar de acordo com a necessidade do cabelo da sua cliente. Se a cliente tiver o cabelo mais seco, mais ressecado. Mas você vai usar de acordo com a necessidade do cabelo dela, tá bom? Aí, pronto. Venho, ó. Alinhando o fio. Venho massageando. Faz da forma que você acha melhor. Com cuidado, com carinho. É sua cliente. Confia em você. Tá entregando em suas mãos algo que é muito importante pra ela. Que é o cabelo. Mexe com a autoestima. Toda mulher tem cuidado demais com o cabelo. Até as que não tem cuidado. Se um dia perder, vai sofrer. Vai ficar preocupada. Então, tome cuidado. Porque você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande mesmo. Você é responsável pela alegria e a tristeza do seu cliente. Se você não fizer. E se você fizer mal feito. E se fizer bem feito. Ou seja, entender, né? Aí, vamos lá. Pra finalizar, né? Vim aplicando essa máscara. E agora, tô retirando todo o produtinho. Porque eu não costumo deixar tempo de ação. Quando eu tô fazendo esse acabamento. Porque é só mais um tratamento externo. E outra. Isso ajuda muito a neutralizar o cheirinho da progressiva, né? Que fica depois que você molha. A progressiva não tem cheiro. Mas aquele excesso de calor que a gente deposita. Acaba que fica com cheirinho. Então, você fazendo essa aplicação desse tratamento. Você já tira. A cliente já não vai sentir mais esse cheiro. Já ajuda bastante. Pra finalizar, eu vim só fazendo um aparo de pontas nela, né? Que ela tava com o cabelo todo desigual. Aí, vim fazendo esse aparuzinho de pontas. Pra poder finalizar. E você já consegue ver o resultado. De como ficou o realinhamento no cabelo dela. E uma dica bem interessante pra você. Que tá começando agora? Que tal... Houve uma opinião aqui? Houve outra opinião acolá? Olha, gente. Progressiva sem formal alisa. E eu sei que vão dizer pra vocês que estão iniciando. Ah, mas hoje em dia tudo tem formal. Ó, acredita quem quiser. Eu mesmo... Eu costumo trabalhar aqui no meu salão. E eu não tento convencer as pessoas de algumas coisas que... Que eu acredito. Eu acredito em tal coisa. E tipo, se você não acredita, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas eu não tento convencer. Ah, e você tem que fazer isso. Não, gente. Eu sou fraquíssima pra poder tentar convencer as pessoas. Eu falo o que eu acredito. O que eu sei que é verdade. E ponto final. Então, assim. Uso o produto. Gosto bastante. Indico pra vocês. E... Não deixe com que ninguém diga. Bota na sua cabeça que pra alisar só precisa ter formal. Ou que tudo tem formal. Não é bem assim, tá bom, gente? A Burix é uma progressiva vegana. Extraída de ativos naturais. Então, eu gosto muito. Conheci a fábrica. Vi como é que é feito. É um processo incrível mesmo. Eu fui, né? Na ProHal. Acho que no ano passado. Foi no ano passado. Eu fui na ProHal. Conheci a fábrica onde é feito os produtos da ProHal. E eu amei. Foi uma experiência incrível. Aí pronto, né? Pra finalizar agora esse cabelinho. Vou finalizar. Só batendo calor do secador. Como vocês estão vendo. Essa cliente, como ela já faz o cabelo comigo há muito tempo. Às vezes eu nem seco ela. Nem deixa. Ela vai embora com ele. Ainda molhado. Porque ela sabe como é que fica. E aí eu vou finalizar batendo assim o calor do secador. Do jeitinho que vocês estão vendo. E vocês já conseguem ver o alisamento, né? Um diferencial que eu acho muito, muito, muito legal na Burix. É o brilho. Os cabelos que é feito com a Burix. Fica muito brilhoso. Muito brilhoso. A última vez que eu fiz o meu cabelo. Eu fiz com ela. E eu gostei bastante do resultado. Eu já tô prestes a retocar de novo. Mas, aguardem. Que eu vou gravar tudo pra vocês. E aí eu venho finalizando desse jeito. Que vocês estão vendo. Só batendo calor do secador. E eu tô batendo o jato quente, né? Porque eu preciso que seque rápido. Mas depois eu venho batendo o jato frio. Só pra poder dar aquela acalmada. O cabelo baixa bastante o frizz. E depois eu finalizo com reparadorzinho de pontas. Mas é isso aí, gente. O resultado do vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, diga aqui nos comentários. Me segue no Instagram. Deixa um like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva. Porque todo dia sai vídeos como esse aqui, ó. Olha o resultado final. Espero muito que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.